Eu percebi que Utilizando essas técnicas Na venda Nos scripts Elas se tornaram muito mais poderosas Porque uniu o feeling Digamos Daquela venda Do corpo a corpo mesmo De você estar conversando com a pessoa Vendendo uma ideia Junto com técnicas de persuasão Gatilhos mentais Tudo aquilo que impulsionou mais O resultado Da venda do produto